O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Tem que aproveitar antes da PF me prender Quem zoou o Bolsonaro ou mais cedo ou mais tarde? Acaba no camburão, não tem como correr Eu andei errado, eu pisei na bola Virei quem garimpava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola E assim que se acaba numa grande prisão Quero garimpar, quero faturar Mas a PF chegou um dia Querem me prender, veja só você E isso não é o que eu queria Não, não, não Parece que em breve o pagodeiro Alexandre Pires vai fazer uma grande turnê na cadeia E isso não deixa de ser irônico, já que ele debochou do Bolsonaro na época das investigações sobre Marielle Foi assim, uma notícia deturpada divulgada pelo Jornal Nacional Após o homicídio da vereadora Marielle Franco Fez o pagodeiro petista Alexandre Pires zoar o então presidente Jair Bolsonaro Durante um show em Porto Alegre em novembro de 2019 Na época a esquerda vibrou com o cantor Um papel higiênico disfarçado de revista publicou Alexandre Pires zoa Bolsonaro Faça amizade com seu porteiro, hein Ele pode complicar sua vida Pois é, esse mesmo Alexandre Pires agora voltou com tudo para o noticiário Dessa vez ele aparece como investigado por integrar o núcleo financeiro de um suposto esquema de garimpo ilegal Na terra Yanomami, de acordo com a polícia federal Alvo de um mandato de busca e apreensão em um cruzeiro onde se apresentava no litoral de Santos O pagodeiro teria recebido 1.382.000 reais de uma mineradora alvo de um inquérito E se escondeu no banheiro por uma hora da PF Pois é, não tem jeito, né? Pode reparar, toda pessoa que fala mal, debocha, zomba, critica Bolsonaro Tem sempre o pezinho na ilegalidade de algum jeito É inevitável O Alexandre Pires é só mais um Os esquerdopatas atacaram o Bolsonaro porque os Yanomamis estavam morrendo de fome E a causa disso tudo eram os garimpos Agora olha quem estava envolvido com os garimpos O Alexandre Pires Já pode chamá-lo de genocida? No meio do governo Bolsonaro, quando Biro Liro estava recebendo muitas críticas e até da própria direita O professor Olavo de Carvalho disse Abre aspas O Bolsonaro pode ter todos os defeitos que você queira Mas contra ele não há uma única pessoa decente Só filhos da... E como ele estava certo Todo mundo que atacava ou ameaçava ou fazia deboche com ele Ou já era um conhecido filho da... Ou com o passar do tempo se revelou um filho da... E agora mais um foi revelado O Alexandre Pires Pois é, o mundo não gira, ele capota Mas não fique triste Alexandre Você ainda pode montar uma banda na cadeia O só pra contrabandear De todo jeito, aí vai o meu conselho pra ele Faça amizade com o seu garimpeiro Ele pode complicar a sua vida E agora eu tenho uma pergunta pra você O que é que você vai fazer com essa tal falta de liberdade Alexandre? Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos Não gostou? Compartilhe com seus inimigos Até o próximo vídeo Se o mundo não acabar antes Por hoje é só